Eu queria voltar a fazer um apelo, cuide-se, fique em casa, não saia, não vá para a festa, não vá para o aniversário, fique em casa cuidando de você, cuidando da sua família, que é o melhor que a gente pode fazer por nós nesse instante. E ao governo cabe cuidar das pessoas, tem que cuidar de pagar o salário de que as pessoas não vão trabalhar, tem que cuidar de criar um abono salarial para que as pessoas que não estão trabalhando, que estão trabalhando de Uber, que estão trabalhando de entregador de pizza, de entregador de comida, ou seja, essas pessoas que estão no aplicativo, que não tem nenhuma garantia, recebam o salário, tem que garantir que as pessoas que estão na fila do Bolsa Família recebam, as pessoas que estão na fila do INSS recebam, é isso que o governo tem que fazer. O governo tem que cuidar do país, e cuidar do país significa cuidar do povo, e não cuidar do seu ego. Para de se olhar no espelho, e olhe para 210 milhões de habitantes, para 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, para muita gente que está desempregada nesse país, que precisa sobreviver para combater o coronavírus. E as pessoas precisam comer, precisam se higienizar, e o Estado tem que assumir suas responsabilidades. Não fique preocupado com o déficit fiscal, gaste quanto for necessário gastar, porque depois que a gente salvar o povo, a gente vai discutir como salvar a economia, como fazer o país voltar a crescer, como fazer a gerar emprego, como fazer a distribuir renda nesse país.